O que foi o combate ao tráfico de drogas na localidade de Lagoa, cumprindo o mandado de busca e apreensão em sete residências e dois mandados de prisão temporária. Nessa busca e nessa operação de hoje, que teve essa exclusividade da Polícia Civil, vocês contaram com quantos homens aí? A gente contou com o apoio de diversas delegacias aqui do Sul. Jerônimo Monteiro, Alegre, São José do Calçado e Bitirama, Muniz Freire e Mimoso do Sul. Total de 30 policiais civis, todos civis. O que vocês encontraram aí nesses mandados de busca e apreensão? Então, numa residência que estava vazia, foram encontrados diversos eletrodomésticos de procedência duvidosa, televisores, aparelhos de som, umas panelas de arroz e alguns sapatos sem nota fiscal. Até agora, três pessoas detidas nessa operação, que aí já tem mandado de prisão, então serão presas temporariamente. São pessoas que vendiam, que realmente fazem esse movimento no lugar. Sim, essas três pessoas possuíam o mandado de prisão temporária pelo prazo de 30 dias e a suspeita é que eles comandavam o tráfico de drogas na Lagoa, aliciando menores de idade para traficarem e exercendo esse domínio na comunidade. A gente tem aí, entre os detidos, uma senhora de 55 anos, né? Qual é o papel dela no tráfico, já que não é tão comum a gente ver uma senhora com essa idade traficando? Sim, é incomum, porém ela tem informações aqui pelo setor de inteligência dessa delegacia e denúncia anônima também, que ela é proprietária de um bar e nesse bar ocorre o tráfico de drogas, pessoas escondem drogas, armas, furagidos ficam nesse bar e ela dá guarida a esses miliantes, além de praticar o tráfico de drogas também no interior. Um desses que foram presos hoje também foi detido na semana passada naquela outra operação que foi um auxílio aí da PM com a APC, também agora com o mandado de prisão. Sim, é o indivíduo nacional Romário, vulgo Romarinho, ele foi detido naquela ocasião por desacato. Na residência dele naquela ocasião não foi encontrado nenhum objeto ilícito, porém agora nós fomos cumprir o mandado de prisão temporária em desfavor do mesmo. Então você acha que com essas duas ações, um curto período de tempo, você acha que dá uma resposta boa? A gente não tem ouvido mais a reclamação da comunidade, dos disparos frequentes, você acha que isso detém um pouco a ação do bandido? Ajuda. Infelizmente tem outro bairro também, outra região que é problemática e eu acho que nesses últimos dias não houve relatos de disparos de arma de fogo, nem na comunidade Lagoa, nem no Beco, Roberto Mendes. Então a gente está tentando minimizar ao máximo esse conflito entre esses bairros. Eu acho que ajuda o trabalho da Polícia Civil, prendendo esses indivíduos, ajuda a diminuir esse tiroteio. A polícia também continua reforçando essa questão de denúncia. A denúncia precisa ser feita de uma forma clara, né? Sim, tem que especificar ao máximo onde ocorre esse tráfico de drogas, quem está praticando, para facilitar o nosso trabalho e conseguir dar uma resposta à sociedade. Tem telefone aí para o pessoal ligar? Tem sim, é o 3553 1519. O sigilo é garantido aqui. Tem telefone aí para o pessoal ligar?